Por que Jesus demorou quatro dias para ressuscitar Lázaro? Você já pensou sobre isso? Em João capítulo 11, você já soube dessa questão de Jesus ressuscitou Lázaro, mas a pergunta é, por que Jesus demorou quatro dias? Não foi no segundo, no terceiro? Por que ele demorou quatro dias para ressuscitar Lázaro? No final desse vídeo, você vai ficar de boca aberta. Por que Jesus ressuscitou somente no quarto dia? Vem comigo para saber dessa resposta. Olá pessoal, me chamo Tiago Brunassi do canal Códigos Eternos. Seja bem-vindo a esse vídeo e vamos para o que interessa. Eu vou abrir a tela aqui no capítulo de João capítulo 11. Capítulo 11 do Evangelho de João, a que relata ali a famosa ressurreição de Lázaro. Mas eu quero chamar a atenção a alguns pontos e fazer uma pequena leitura com você a parte do versículo 1. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um guento e lhe tinha enxugado os seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Então ele já estava doente naquele momento. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas, que é o Lázaro. E Jesus, ouvindo isso, até agrifei aqui, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ou seja, Jesus afirmou que aquela enfermidade não era para a morte, mas que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Até aí você já sabe. Versículo 5. Agora, Jesus amava Marta, sua irmã, e Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Então, propositalmente, Jesus ficou mais dois dias. Olha só. Jesus sabia que Lázaro estava enfermo. A Bíblia confirmou que Jesus amava os irmãos, inclusive Lázaro, mas, propositalmente, ficou mais dois dias onde ele estava. Versículo 7. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. E disse-lhes os seus discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e tornar para lá? E tornas para lá? E Jesus respondeu, não há doze horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça porque vê as luzes desse mundo, mas se andar de noite tropeça porque nele há luz. Eu quero ler com você até o 17, tá? Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. E disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então, eles achavam que Lázaro estava dormindo, não tinha morrido. Mas Jesus disse-lhe claramente, Lázaro está morto. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse para acrediteis, mas vamos ter com ele. Eu vou ler novamente isso. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Um versículo muito importante. Disse, pois, Tomé é chamado Dídimo aos condiscípulos. Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia quatro dias que estava na sepultura. Termino aqui. Chegou, pois, Jesus achou que já havia quatro dias que Lázaro estava na sepultura. Depois você sabe da história. E aí vamos na questão do porquê que Jesus demorou quatro dias para ressuscitar Lázaro. Ele chegou lá no quarto dia que Lázaro já estava morto. Qual que é a explicação? A explicação, pessoal, é o seguinte. Na leitura da Bíblia, nem tudo aqui, ou lendo a palavra, a gente encontra algumas respostas, por exemplo, da cultura judaica. Então é muito importante a gente saber da cultura judaica daquela época para entendermos melhor a mente daquele pessoal que estava naquele momento. Então, na cultura judaica, nos religiosos daquela época, a crença daquela época, que o Messias, que viesse para os judeus, ele poderia realizar quatro tipos de milagres. Nenhum outro profeta, nenhum outro escolhido conseguiria realizar os milagres que o Messias iria realizar. E são quatro tipos de milagres que o Messias pode realizar. A base da palavra aqui está lá em Isaías, capítulo 35, no versículo 5, que diz assim, E aqui tem três tipos de milagres messiânicos. Porém, mais um que está no capítulo de João 11, que é a ressurreição de Lázaro. Mas até aí eu não respondi nada, se você for perceber. Mas tem uma chave, uma questão muito importante, que é o seguinte. Jesus ia lá para que ele, o Filho de Deus, segundo a palavra lá, no versículo 4, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ok? Qual que é essa glorificação? Que o Messias realizaria um dos quatro milagres. E era o milagre da ressurreição. Mas ainda não falei a chave. Qual que é a chave disso tudo? Ou, lá, lembra que eu falei da questão judaica? Do contexto judaico, da cultura judaica daquela época? Naquela época, os religiosos, além de esperar o Messias que realizariam esses tipos de milagres, somente o Messias realizaria esse tipo de milagre, e também eles criam que o Messias só poderia, somente o Messias poderia realizar uma ressurreição de um morto depois do terceiro dia de morte. Por quê? Porque eles criam que até três dias depois que a pessoa fica morta, o espírito daquele morto ficaria pairando sobre ele. Então, um detalhe, assim, para você entender, se Jesus viesse antes do quarto dia, poderiam falar que ele era um profeta comum e não o Messias. Então, para ele comprovar que ele era o Messias, ele tinha que ir no quarto dia. Então, um exemplo disso, por exemplo, é a Tsunamita. Lembra da Tsunamita que está escrito lá em 2 Reis, capítulo 4? Que a Tsunamita, a Bíblia diz que ela fez um quarto para o profeta Eliseu, e Eliseu, através do Espírito do Senhor, falou que ela ia ter um filho, mesmo o esposo dela ser muito velho, ele teve um filho, e aquele filho morreu. E a Bíblia diz que Deus usou Eliseu para ressuscitar aquele filho. Lá, a mesma coisa com Elias, que em 1 Reis 17, que lá, a viúva de Serepta, que tinha um filho, um filho, que também morreu, e Elias foi usada para ressuscitar aquele menino. Então, os profetas eram capazes, sim, de ressuscitar os mortos, mas até o terceiro dia. Depois do terceiro dia, era impossível um profeta chamado de Deus ressuscitasse algum morto. E somente o escolhido Messias de Deus poderia ser capaz de realizar esse milagre. Portanto, lá em João capítulo 11, Jesus, propositalmente, ele esperou Lázaro morrer, e não somente esperou Lázaro morrer, mas esperou ir depois do terceiro dia, no quarto dia, porque aí no quarto dia, ele ia realizar o milagre, e no quarto dia, já o corpo, já estava cheirando mal, ou seja, era impossível mesmo alguém normal poder ressuscitar alguém, com o corpo em estado de putrefação, em estado de composição, decomposição, quer dizer, então Jesus, propositalmente, chamou no quarto dia, e a história, você já sabe, Jesus mandou remover a pedra, clamou em alta voz por Deus, ele agradeceu a Deus, e chamou Lázaro pelo nome para sair da sepultura, e Lázaro saiu da sepultura, e todos comprovaram que Jesus era o Messias de Deus, que estava na terra, olha só que legal, você sabia disso? Coloca aqui nos comentários, se você sabia disso, por que Jesus veio somente no quarto dia, às vezes, você pergunta, para que eu vou saber disso? Para comprovar para as pessoas, que realmente Jesus era o Messias do Senhor, Então, não somente Jesus comprovou para os religiosos daquela época, ele era o Messias, mas ele está comprovando para você, para você falar para as pessoas que ainda não crê, que ficam meio pé atrás, a Jesus, ele andava com o propósito, e ele sempre trazia as atitudes de uma forma intencional, sempre era intencional, para mostrar e para realizar o propósito, e nesse caso, era o propósito de mostrar que ele era o Messias, por isso que o Filho de Deus ia ser glorificado, através desse milagre. Gostou? Então like, se inscreva no nosso canal, coloca o dedo no sininho, e até o próximo vídeo, espero você lá. Tchau, tchau.